E aí Ai me dá uma agonia quando tem pano na cabeça da vontade Quando eles têm pano na cabeça Ah tá o personagem Porque o personagem Ai me dá muita agonia Jesus é a imagem É uma imagem meio pesada né Horrível Tem que passar esse sentimento Pra todo um povo Pois é Eles conseguem Tem alguém com a gente Bia Deixa eu ver se é você Então você atirou em mim Bia Que foi o que eu te fiz Eu não atirei em você não Quem foi? Ele é filho de um gerente sócio Da dona Benta Beleza Ele mora no Canadá E tem um restaurante lá Pô nomads Manda minha stream pra ele cara Diz que eu sou legal Eu ia ficar muito agradecido se eu fizesse isso Tá fazendo facu de gastronomia Pô monstro sagrado Tô falando muito sério Mas agora manda pra ele muito assim Fala ô Cola na stream dele e tal A gente Todo mundo do chat aqui vai fazer uma Uma pressão psicológica Até ele doar 30 dólares em bits E aí Aí Por todo um povo entendeu Eu vou ficar muito feliz E solto umas intel pra vocês E a Bia vai virar pro player depois disso também Já tá certo O que que acontece com o brasileiro? Que isso? Que brasileiro não deixa nem a gente ter o gostinho do sangue aqui Ah é Não mas eu acho que a gente não tá jogando no servidor brasileiro não Pelos nomes e pela facilidade que eu tô tendo Eu acho que esse é o servidor norte americano Eu acho que sim Eu vou dar uma olhadinha Eu vou dar uma olhadinha em quanto de ping que eu tô Pra saber onde é que a gente tá jogando Mas qualquer coisa Eu volto E aí depois eu dou já em você Aí você puxa pra entrar no norte americano Se não tiver agora entendeu? Que aí fica mais fácil pra você Tem um cara aqui Eu não sei onde ele tá Achei É uma desculpinha Deixa eu ver aqui Não, não, não Esquece, esquece o que eu falei É BR mesmo É BR Se fosse americano Eu devia tá com 150 Mais ou menos Mas alguém O nato show Deu join Ele tá jogando com a gente E aí Falei mano Ela é a melhor pro play que tem Eu não tô entendendo porque não tem muita gente pro próximo Eu conheço Eu conheço Essa pessoa que deu join? Esse nato show? É, eu não lembro quem é Mas eu sei quem é alguém Cadê ele? Ele tá aqui? Tá inclusive em primeiro na minha frente Lançou um e nove com mil e sessenta Ô nomads Ô nomads Eu ainda não entendi o que você tá fazendo Que você não mandou a minha stream pra ele Ô nomads Essa é a realidade Ele mandou um foto dele dizendo Comprou uma pc pra mexer no youtube e tudo mais Aí manda ele ser investidor no meu canal ô nomads Por favor cara Passagem tá cara irmão São Paulo tá, tá usada Demais inclusive Agora eu fiquei curioso pra saber quem é esse nato show Bia Eu vou tentar lembrar É que agora eu não lembro Eu só tô nervosa Ai não me matou ninguém Ai não me matou ninguém Eu não consigo Ai gente Pelo menos rende uma usada Ah o cara botou um escudo ali mano Por que esse jogo existe dessa forma senhor Já disse Bia Essa é só a segunda partida Ainda tem mais Tem essa e outra Por que que eu tô jogando? Ai meu pai Fica calma Daqui a pouco as coisas mudam Ai ai não Daqui a pouco as coisas mudam Bia Tenho certeza É só a questão de costume E a sua classe também não tá das melhores Ai quando acabar aqui eu te mando uma melhorzinha Que ai já ajuda A classe A arma que você tá jogando Ó vem comigo ó Vai comigo vai seguindo O que eu fizer você faz também Essa foi a melhor cena da meia-noite galera Eu vou até clipar uma coisa dessa Porque assim Um completo absurdo O mundo perder uma coisa Uma cena dessa Uma cena dessa Meu Deus Ai 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 O cara ele tá Ele tá parado no top lá Eu vou ter que ir atrás Pera ai Nossa Eu fui Eu fui É eles pegaram Eles pegaram um streak Tem palavras Que caminham Olha você As coisas de eles Que clara какие duas vai se Que coram Hortãos Até quando não é para morrer Eu morro virou em mim Meu Deus Mano tem um cara que ele tá No Tipo Lá em cima do prédio Parado E ele tá matando muita gente E eu simplesmente não consigo chegar lá E eu tô muito triste Que eu não consigo chegar lá Agora meu objetivo, ele tá lá naquele Pronto, foi aquele cara que matou a gente, ele tá lá até agora Mas eu vou conseguir chegar lá Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Isso é muito importante É, acima de tudo Vamos lá Vamos lá Conseguiu? Aê Tá vendo? Esse é um pequeno passo para o Esse é um grande passo para o homem E um pequeno passo para a humanidade, Beatriz O momento é agora Pois é Ah, eu vou chegar em você Ah, eu vou Eu vou Eu não me chamo Pode não ser agora, irmão Mas eu vou chegar Corre, 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 corre Inclusive pode ser a última coisa que eu faça nessa partida Mas eu vou chegar Tá todo mundo protegendo ele lá, velho Ele tá com Acho que ele tá 16-0 A Bia tá calada porque ela tá concentrada Eu não achei É que ele tá bem escondidinho Bem escondidinho mesmo, a gente acha Vamos ver aqui Matei! Horroroso! Desgraçado que tá acabado Ah não! São dois! Ah, velho! Eu não tô acreditando numa coisa dessa Não, não Me recuso a acreditar Que tem dois caras ali Eu vou atrás de novo Eu não quero saber Nem que eu morra Muitas vezes Mas eu vou atrás de novo Dá cara Dá cara Nossa, eu tô muito revoltado com são dois Jesus amado Deus, por favor Me ajuda a te ajudar Achei você Não achei Eu achei agora Achei Você é horrível Horroroso E agora eu vou ficar aqui no top E foi mal pela toxicidade, gente É que É que vocês viram que assim Ele me estressou muito E agora eu sou uma pessoa muito estressada E eu tô morrendo pelo helicóptero dele Tô triste O cara tava de clima De tudo que é possível Ai, que ódio Não façam isso, gente Vocês que estão me assistindo aí Não façam esse tipo de coisa que ele fez Não é bacana E só estraga o jogo de todo mundo Não é legal Ah, eu comprei o jogo Não, não é assim que funciona Você comprou o jogo Não seja uma pessoa ruim E eu tenho certeza absoluta, Bia Que ele tá lá De novo Eu falei e ele tá lá de novo Você consegue Ah, não Calma Eu tenho que ser mais inteligente agora Confio em você Vamos ver Ai, sobe, sobe, sobe Tá de sacanagem Que esse cara tá ali Ai, meu Deus do céu Bom, como eu disse, pessoal Não sei se esse tipo de pessoa Que agora Ah, não Não tá dos melhores Atirando Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O lugar é o meu Esse cara ele tá testando a minha sanidade mental, velho Essa é a realidade Ele tá testando a minha sanidade mental É, eu já não tenho psicológico pra jogar esse código O cara ainda faz uma coisa dessa É difícil É difícil, viu É difícil Obrigada 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 Obrigada